O elemento é preso na cidade de Pirambu, acusado de estupro a vulnerável. Isso, não é? Como é que pode? Hoje mesmo a polícia está fazendo uma batida no Brasil todo, prendendo os pedófilos. Agora acontece assim, os pedófilos, não diz, os pedófilos estão na rua, pô. Eu que cada pedófilo se pegasse, desse uma ajeção para ele brochar logo, era ótimo. Não é? Dava logo para ele, ó, viu? Ele está aí, olha que coisinha ali, é. O Edson de Souza Santos, vulgo Bedego, para as nega dele, né? Está aí, 24 horas, esse cara é acusado de pedofilia, não é? De estupro a vulnerável. Foi preso, ele correu de Alagoas e veio para Aracaju, esconder na cidade de Pirambu. Esse fuleiro está aí, ainda bota uma cruz de Jesus Cristo aqui, olha. Diz que todo cão se utilizava de falar em Deus. Como você viu o cara, às vezes, né? A gente fica até meio cabreiro. Olha só, pegando criança e estuprando. Como é que pode? É uma vergonha, tem esse bicho aqui com essa cara safada dele aí. Quem estiver acompanhando, leva para a sua casa. Vamos trabalhar?